E semana que vem a gente tem GP. Essa semana, né, Kalinquinha? É, domingo, semana que vem, né? Sábado pra domingo? Aê, duas horas da manhã, rapaze! Quero ver quem vai acordar. Só pros fortes. Nessa a gente dormiu, na outra a gente tem que acordar. E como a gente tem o GP no Japão... GP no Japão, GP no Japão... Fala três vezes rápido. Difícil, hein? Vamos pro nosso palpitômetro, mas antes... Uma dica rapidinho da pista, assim, qual carro pode melhor, qual escuderia... Kalinquinha, eu acho que esse circuito vai ser um circuito onde, obviamente, Red Bull é favorita. Max Verstappen? Ferrari, eu acho que tem chance de andar bem também. E é uma pista que tem muitas curvas de alta. E a Mercedes, que a gente também não sabe nunca que ela vai fazer, é uma pista... É um carro que andou bem em circuitos de curvas de alta, como Barcelona, como Silverstone. E o George Russell, especificamente falando, tá de motorzinho novo, porque trocou, né? A corrida de Singapura. É verdade. Então, eu espero muito que seja uma corrida, que tenhamos aí três equipes, quem sabe, disputando ali a pole position e a vitória. Então, vamos rapidinho. Eu sempre falo isso e eu que demoro, mas vambora. Posso começar? Ah, você sempre começa. Eu te dei uma chance, semana passada, você desperdiçou. Valeu, Max Verstappen, viu? Foi ótimo. Agora, minha vez, já que você secou o Verstappen, eu vou estar nele pra ele voltar a andar bem. Max Verstappen na primeira colocação. E você? Ah, Leclerc. Muito bem. Segundo, Euzinho? Você? Leclercson. Leclercson. E você? Russell. Exagerou, hein? Ah. E o terceiro... Nunca dá pra adivinhar o que acontece, o pessoal fala, ai, Kalen, você coloca cada coisa. Mas não tem, esse ano tá difícil. Tá difícil. Tirando o Max Verstappen. Terceiro, eu vou de George Russell. Russell. Eu vou de... Eu sempre tiro o Verstappen do meu, porque eu sempre acho que ele vai ganhar. Então, eu já nem coloco ele nem na segunda, nem na terceira posição, né? Que tristeza. Vai que a Red Bull erra na classificação de novo, eu coloco ele em oitavo aí de novo, hein? Eu não vou gastar o terceiro lugar com o Verstappen. Sério, não tem como. Vai com o quê, então? Eu vou com o Pérez. Hum, só porque ganhou agora? Tá achando que vai chegar no pódio toda hora? Ah, eu acho que não. Bora falar bem a verdade. Mas eu quis ser bem rápida. Então, já que a gente terminou o palpitómetro, do próximo GP, o GP que acontece, então, na madrugada, duas horas da manhã, na tela da Band. Com os treinos no Band Esports. Treinos no Band Esports. Palpitómetro. Max Wilson com Verstappen, Leclerc e Russell. Bom pódio. Kalinka com Leclerc, porque não posso votar no Max Verstappen, eu não posso repetir. Gênio. Falou, faltou o gênio da sua lista, que sou eu no palpitômetro. O geninho, o júnior. É, Leclerc, Russell e Pérez. E com o palpitômetro, a gente vai se despedir do pessoal do Band Esports agora. Muito bem. Ok? Muito boa noite para todos os amigos do Band Esports. Nós nos vemos semana que vem para falar do resultado do grande prêmio de Suzuka no Japão. No Japão. É isso. Uma ótima noite para você e, claro, se quiser acompanhar um pouco mais o Traduzindo F1, a gente vai continuar aqui no YouTube respondendo agora as perguntas do pessoal que está aqui na live. São perguntas difíceis ou não? Tem muito conteúdo por aqui ainda para a gente conversar. Te convido, então, para conhecer o nosso canal no YouTube Traduzindo F1. Tem também no Instagram arroba Traduzindo F1. Um beijo para você e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.